Eu tô aqui presencialmente na faculdade CTA, nota máxima no MEC, pra falar com você que é da área de saúde. Quer fazer a sua pós-graduação, mas não tem tempo. Precisa do sistema híbrido. Vem conhecer. Inclusive, as instalações aqui são impecáveis. Aula prática aqui, doutor Jorge. Exato. Nosso conteúdo é 5, nota máxima do MEC, é um complexo educacional. Estamos em 10 cidades no Brasil. São Paulo, São Bernardo, Santos e Campinas, São José dos Campos e Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. Você que é da área da saúde, médico, dentista, fisioterapeuta, enfermeiro, biólogo, biomédico, são super bem-vindos, os esteticistas também, pra uma série de cursos de graduação e de pós-graduação. E pacientes? Os pacientes, a gente tem uma série de ambulatórios e vagas abertas nesses ambulatórios. Acesse as redes sociais, entre em contato com a nossa equipe, ok? Acupuntura, dor, biomedicina, estética facial e corporal e odontologia. E o site qual é? O site é o faculdadecta.edu.br. 0800 055 95 95 CTA.